É o funk da quebrada, assina aqui ó, mais uma QRD, sexto, vai Sexta, é jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com a princesa Acelera e não freia Eu tô cortando o vento com a XT66 Sexta, é jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com as princesa Acelera e não freia Eu vou cortando o vento com a XT66 Vou que vou que vou No giro de meiota com a novinha eu passo Embarco, me abraço seguro e bumbum empinado Cabelão, tá no naipe a menina sempre mete mala É de branca, com o rodão a vida aberta ela joga na cara Sem estresse, tô a pampa da boa vou fazendo a minha Sexta, é jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com as princesa Acelera e não freia Eu vou cortando o vento com a XT66 Sexta, é jet e nós não tá de bobeira Pega na vona e estica com a princesa Acelera e não freia Eu tô cortando o vento com a XT66 Meia Tá ligado? De RD Só lançamento né? Exclusividade é aqui ó Funk da quebrada Pesado 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 Pou que vou No giro de meiota com a novinha eu passo Embarco, me abraço seguro e bumbum empinado Cabelão, tá no naipe a sovinha sempre mete mala É de branca, com o rodrão, vida aberta, elas jogam na cara Sem estresse, tô a pampa na boa, vou fazer na minha Se de perto, com as gatas, parceiro, tô vivendo a vida E aí RD, sexta É jet e nós não tá de bobeira Pega na vó, estica com a princesa Acelera e não freia, eu tô cortando o vento com a X-T66 Sexta, é jet e nós não tá de bobeira Pega na vó, estica com a princesa Acelera e não freia, eu tô cortando o vento com a X-T66 DJ RD Só lançamento, né? Exclusividade aqui, ó Fã que dá quebrada Pesado, pesado, pesado Pesado Pesado, 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 Obrigado.